E a nossa TV Canadá sempre unido com as comunidades. Fomos lá no hasteamento da bandeira do Equador e foi um sucesso muito emocionante. Confira com a gente. Os primeiros, os filhos do terra, que soberbio é minha chica de cora, que aclamaram por sempre, Senhora, e vertieron sua sangue por ti. Deus mirou e aceitou o holocausto, e essa sangue foi germe fecundo. E outros heróis que atonei todo o mundo, viu em seu torno ao millar de surgir. Con esta estrofa, que é o primeiro grito de independência na América, invito a todos e todas os ecuatorianos que viven neste gran Toronto, a que nos mantengamos feriamente unidos, sobretudo em estes momentos difíceis que vive o Equador depois do 16 de abril. Que viva o 10 de agosto! Viva! Que viva a nossa liberdade e que viva o nosso país! Viva! Nós celebramos a rica cultura, as longas tradições, as avanças do país e a grande força do seu povo. E nos dá uma ocasião para celebrar não só a comunidade aqui em toronto, mas comunidades em todo o mundo, onde há tantos avanças e tantos contribuições que foram feitas, e onde eles fizeram tanto. Mas que o sol contemplamos lucir, e em frente e em frente a minha diosa, mas que o sol contemplamos lucir. Aplausos